Eu recebo agora aqui no nosso estúdio o deputado federal Edmar Arruda, muito obrigado pela presença, deputado. Tudo jóia, seja bem-vindo. Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, o deputado veio falar sobre o trabalho em Brasília, os recursos que ele tem conseguido trazer aqui para Maringá. E muitos benefícios chegaram para a nossa região também, não é mesmo, deputado? Com certeza, é um trabalho importante, nós temos conseguido trazer não só para Maringá, mas para toda a região. São mais de 180 milhões de reais em várias áreas. Maringá já são mais de 7 milhões e meio direto, se atendendo aqui em Santa Casa, atendendo as nossas entidades, associações rurais, são patrulhas, são ambulâncias que nós trouxemos aqui para o município. E também pensando na região, agora recentemente nós formalizamos a ordem de serviço para 21 milhões para saneamento básico em Sarandi. Nós estamos trabalhando desde 2014 e, na verdade, nós aqui, os deputados de Maringá, nós temos nos unido em prol da nossa cidade, da nossa região. Você veja bem, nós conseguimos este ano, no orçamento da União, mais de 70 milhões para iniciar o contorno, o novo contorno sul, que pega ali desde Paissandu, Maringá, Sarandi e Marialva. Então, são muitos recursos em benefício da nossa cidade e da nossa região. A saúde é uma das principais áreas de atendimento. Como que o senhor tem conseguido colaborar? Olha, você veja, a Santa Casa aqui de Maringá, nós já trouxemos mais de 4 milhões e meio para a reforma daquela área da maternidade, também equipamentos. Agora, trouxemos recursos para o mamógrafo, que era uma necessidade deles, são 600 mil reais, um mamógrafo que vai atender a toda a nossa região, porque a Santa Casa de Maringá, além de ser uma Santa Casa modelo para o Brasil, a Santa Casa atende praticamente 80% dos seus atendimentos, é através do SUS. E eu tenho procurado ajudar. Você pega também o Hospital Evangelico de Londrina, eu coloquei uma emenda de 500 mil reais, que vão reformar ali o segundo andar do Hospital Evangelico, que é exatamente o andar onde há o atendimento ao SUS, Cianorte, Santa Casa de Cianorte. Engenheiro Beltrão, por exemplo, nós levamos uma emenda de 450 mil reais, a Santa Casa, Eduardo, trocou toda a mobília, então mobiliou toda a Santa Casa e montou o centro cirúrgico. Então, você vê a importância de uma Santa Casa como de, ali, de Engenheiro Beltrão, para atender todas as cidades ali da micro região. Então, ficou novinha apartamentos com frigobar, com ar-condicionado, camas novas. Então, isso traz o quê? Traz benefício para a população, porque o SUS é um direito de todo cidadão. E nós, enquanto parlamentares, podemos ajudar que os recursos cheguem até os nossos municípios. Outro setor importante é na área de assistência social, né? Como que o senhor tem conseguido colaborar com a PAE e também outras entidades, a NPR? Olha, eu, quando fui eleito em 2010, assumi um compromisso com Deus, em primeiro lugar, de que 10% do recurso que eu conseguisse no governo federal seria destinado para as entidades. Nós trouxemos 180 milhões no todo e foram 18 milhões só para as APAES. São 123 APAES que foram atendidas em toda a nossa região aqui, é uma região grande. E também eu tenho ajudado muito o quê? Os centros de idosos para a construção, por exemplo, nós colocamos 300 mil reais para a construção do centro do idoso aqui de Ângulo. Colocamos Santa Isabel, São Jorge do Ivaí, temos ajudado aqui a NPR, temos ajudado o projeto Vida. São vários projetos que trabalham com a reabilitação das pessoas que têm hoje uma dependência química. E o Estado tinha deixado meio abandonado. E eu posso dizer que eu sou o único deputado do Brasil que faz esse trabalho de uma forma sistemática, ajudando essas entidades que prestam um grande serviço para toda a sociedade. Ou seja, ela cumpre um papel que o Estado não está cumprindo. Então, nós temos em Maringá, por exemplo, a APAES aqui de Maringá, nós colocamos 400 mil. Agora, este ano, coloquei mais de 250 mil para a APAES, colocamos 100 mil para a NPR. Ou seja, a gente tem voltado parte dos impostos que nós pagamos para atender essas entidades que prestam um relevante serviço para toda a sociedade. Bacana. Muito obrigado pela presença. Deputado, mais alguma coisa para acrescentar para Maringá e toda a região? Só agradecer vocês pela oportunidade. Muito obrigado. Parabéns pelo seu programa e parabéns para a massa, que está aí ganhando em vários lugares aí, na última pesquisa do Ibope, como em primeiro lugar na audiência. Graças ao trabalho como de vocês. Muito obrigado, deputado federal Edmar Arruda, fazendo aí esclarecimento sobre os seus trabalhos aí para os nossos telespectadores.